e aqui tava chovendo né dia 16 né eu mostrei para vocês a chuva e aí agora é em rio preto hoje hoje dia 22 tá em rio preto chovendo eu mostrei a chuva aqui em Itapura que tava muito forte mas agora vamos ver a chuva de rio preto Beleza então então fica assim chuva de rio preto vamos mostrar agora aí ó eu mostrei aquele dia aqui ó beleza chovendo isso é Itapura agora em rio preto e as nuvens estranhas e aqui que você pega mais preto ó ó ó e aí agora é chuva mesmo é mesmo hein aqui tá piora né vai indo pro corredor aqui também ó ó ó ó ó esse corredor é mesmo hein eita e aí 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 Está apagando? Não. Obrigado. Obrigado. É revertida para o Hospital de Amor da cidade de Barreto. Forte abraço do Jackson Dourado para vocês.